O que é que eu tenho? Bora, bora! Arthur! Arthur, come por aqui! Ei, pega aquele jorna de fora, eu gosto de você! Ok, ok, mantenha sua cabeça! Arthur! Come por aqui! Sim! Então, Arthur, você recebe o voto decidido. Por quê? Nós nos desculpamos e nos desculpamos como coquerações? Ou nos desculpamos com a coisa melhor? Não precisamos de desculpamento, não sabemos o cara. Isso não é sobre desculpamento, Hosea. Angelo Bronte não quer dizer nada para mim. Isso é sobre o fato de que estamos planejando roubar um banco na sua cidade. Um banco que ele não tem certeza protege. Um país onde seus homens estão atrapando por nós. Antes de fazer isso, precisamos fazer ele. Eu não desculpamento. Tem sempre uma maneira mais fácil. Não tem uma maneira mais fácil. Eu conheço o tipo dele. Ele é um pequeno pequeno poder-broker que governou por medo. Agora, se você pegar esse estúdio na sua cidade, nós somos desculpados. Você quer deixar esse lugar? Deixar esse país? Nós precisamos esse dinheiro. Deixar esse dinheiro. Isso é isso. Isso é o último trabalho que nós vamos pegar. Antes o ano está chegando, nós vamos arrastar mangos em Tahiti. Para nós precisamos de capital de árbitro. E nós precisamos de sair. Você conhece isso. Eu conhece isso. Me desculpe se eu não posso pensar muito sobre a mangos em Tahiti. Isso é isso. Confira-me. Arthur, se é o negócio, bem... O negócio é o negócio. O negócio é o negócio. Angelo Bronte está entre nós e nosso futuro. Você vai nos todos. Arthur, come on. Você better be right about this one. I am. I've heard that before. And usually I've... Deixar no modo de desempenho. Será que pronto? Been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. A boat? We're headed to a settlement called La Gros. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? So we can attack Bronte's mansion from the swamp. Catch him off guard. He knows we survived the trolley station, so he'll be expecting some kind of reprisal. All right. All right. Okay, makes sense. See, I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. Okay, follow me. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Thank you. For what? For taking my side back there. It ain't about sides. Feels like Jose's mom's spine. What's this move on Bronte? Bronte, is it for the bank job or revenge for what happened at the trolley station? Both. Neither. What does it matter? We need to hit that bank. And Bronte has the police and just about everything else in Sandinie in his back pocket. He also set us up, unless we forget, took young Jack. I understand. We just got a lot of... I don't know if you... Whoa! Doeira, né? Azeitar isso aqui, ah. For causa disso. Foi sem querer que é, cara. Arthur, just trust me. So, you were saying... Eu tentei desviar, velho, mas não puxou pra esquerda. You've forgotten how money is made, and what it takes to support 20 people. Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch. Is this Tahiti plan really gonna work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. I am bending over backwards to make a future for us. I know, but... But, but, but... When did you become so sorry? If you'd rather we break up the family, go our separate ways, just tell me. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. Anyway, here we are. Let me do the talking. Whoa! Whoa! Thomas! It is good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur? Thomas is quite the boatman. He's gonna help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure, fishing for catfish. Now, my friend... Can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. Well, exactly. We need to make a... social call. We were hoping you could roll us in quietly one evening around the back of his house. Well, if anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you're bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I'll need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Shouldn't take too long if we can find him. Be lively. Mind you, there's a lot of gators. Uncoming number. Big ones. Great. Come now, Arthur. It'll take more than a prehistoric reptile to scare you, Shirley. I just want to see you meet your match when it comes to an agent predator with a big man. I always forget to pick as armas, man. The hunter here is something of a comedian, Thomas, more of a gesture than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. This way. Come on, this way. Follow me here. And stay on the high ground. You call this ground? It feels like water to me. Down here, we can't be too picky there, Mr. Arthur. We've got a couple of crayfish traps up ahead. Mr. Dutch, if you keep a lookout for company, Mr. Arthur, check the traps with me. This one's empty. I don't want to know what just touched my leg. Mr. Dutch, if you show you the right fellow to be going after Angelo Brunson? Oh, he's much more the kind of reptile I can handle. Now stay close. Make sure you follow my line. Oh, I fully intend to, Thomas. You too, Mr. Arthur. You can see why Eden and Swamp waiting hasn't caught on as a pastime, can't you? I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you now. Except for the night folks sometimes. Where are you going, man? There's a armadilha there. Yep. Some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Well, this just gets better and better. Oh. Oh. Whoa. Stop where you are. It's a gator. Just stay as still as you can. All right. Let's keep moving. I got another trap by that small island up here. I don't know what's taking Jules so long with that boat. I think we are all equally keen to find her. But it's too far. It's too far. It's too far. Give me my hand here, Mr. Arthur. This trap is stuck in the mud. It happens. Guess something didn't want to be caught. My gosh. So it's true. What is? There's been talk of a big old bull. But people talk a lot of nonsense. I guess this was... No, but only some huge could do this. Oh. Fantastic. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. All right. I suppose this could wait. Let's go. Let's go. Hold on. feed. Thank you. My God. There's no shortage of them. Good eating. Nós ou nós? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Ei. Alguém ali? Jules? Não! Ei! Alguém ali? Aqui! Isso deve ser ele. Pia! Help! In the tree! E aí, você está no arroz? O que você está fazendo? Há um monstro! Um monstro! Você está bem lá embaixo? Há um monstro! Onde? O nosso pastor quase me cegou! E onde ele vai? Ele está lá! O que? Um grande gator! O maior que eu já vi! Grande e frio! Me derrubar e me cegar por aqui! Você deve ser juros! Sim! Onde está o barco? É lá! Eu fui! Eu... Não... Ok. E, ah, onde este monstro saiu? Eu acho que ele está lá! Eu tenho o barco! Eu tenho o barco! Está caindo! Está caindo! Eu não sei... Eu tenho o barco! Eu tenho o barco! Vamos! Boa, cara! Boa, cara! Vamos voltar para o barco! Sim! Por favor! Vamos! 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 Boa, cara! Boa, cara! Eu acho que nós tivemos um barco! Sim! Eu pensei que está acertado! Você vai precisar entrar e nos derrubar! Talvez! Sim! Apenas faça! Vamos! 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 O cara é foda! Porque mata sem ele! Você não viu nada! Você não viu nada! Sim! E nem você! Foi apenas um minuto! Jules! Agora, pule! Vamos! Coloque você para trás! Próximo! Jules! Lanço! MWK1? Não! Lanço! Vamos! Vamos! Se!!! Vamos, Áurel! Vou! Lanço! Come in here, son! é na altura dela se passou um bifão já morreu i'm coming i'm coming i got you sim i got you oh god no got you shoot something hurry up fire off a couple of warning shots just to pretend you care i got you covered oh god no please sir come on hurry hurry give me the bullet put him here come on get him here hang in there jones come on come on quick quickly hurt pretty bad this should be okay get in ah i'm just going to kill this finish that son of a bitch arthur you'll be alright june just hold on keep shooting he's still coming i think he's going shit that is one big old gate oh your boy doesn't look too good there here take this try to stop the bleeding gonna be okay son gonna be okay just thank you just thank your old uncle dutch i heard that there's still a lot of blood you need to put pressure on it i've stopped the bleeding i think he'll be okay if he don't get a fever we can bring down a fever a fever is the least of our worries look who's back god damn it put every bullet you got it he's under the water coming right for us acabando com minhas balas okay i think it's had enough now jeez can we get back now you're gonna be okay kid sorry jules guess all them stories was true big and bad that's unusual normally the little one's angry big ones is lazy well i guess he never outgrew his anger kind of reminds me of you you are you know i don't think i've ever seen you squeal before dutch i weren't the one squeal yeah well you weren't in the water with and this poor boy was nearly dinner can we get some help jules been bitten oh my god there's a monster out here he's been bitten but he's alive just keep him warm feed him garlic for the infection thank you both of you i'm at your service anytime you need thank you thomas where can we find you you just meet me back here very good can one of you help me put the boat back out sure i'm gonna head back to camp and placate the irritable miss o'shea who's causing more trouble i'll collect the boys meet you back here arthur mr arthur old brunty bad man i know killed some good folks hurt a lot of people well he definitely lacks a certain charm i'll see you soon be safe you got monsters i think well and my car Ah, tá aqui. Ok, garoto. Ok, garoto. Ok, garoto. Ok, garoto. Atrás. Ok, garoto. We ain't going till you get this right. I can't daddy, please. Let him in, he's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get on a horse. I can't do it daddy. He's spent. Let him rest. My son ain't no quitter. Do it again boy. My arms are like rope. Leave it Billy, please. He ain't trying is all. Again boy. They're here for your bounty. Come to mama boy. Don't shoot. I'm unarmed. We knew you was coming. I got something to ask. I'm a changed man, ok? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. I won't take but a moment. Just a few words, huh? I can't let you do that. I hope you ain't ever in this position. Hey, alright, just take me in then. This is hard enough on them already. I'm the one you want. Leave my family be. There we go. No! Bastard. I just wanted to say goodbye. Boy, you're the man now. You can't be soft no more. You're coming with me. I love you, Daddy. Quit that talk. Just be strong, boy. You still jump down, son. You still jump. Look at the floor for a big. Danny did a bad thing. Danny did a bad thing. Danny did a bad thing. That son of a bitch. Come back. I don't want to hang. This ain't happening. Don't you don't. I'll do these tighter this time. This is very kind of you. Here we go. Let's go. Let's go. Boom. Now what was the point in all that? Could've got your neck broke. Pretty mature. No more games, alright? Johnson. Johnson! What? Just be real quiet back there. Most captured men, they beg or they cry or they rail against fate. I've got nothing to say to you. Okay. Hold on. Won't be long until we're in Roads. Caralho! Onde que é isso, man? This is Roads. You're almost shot at me. I'm ready. I hope they make it quick. Come on, man. Oh. No lugar errado. I'm here. No lugar errado. Not a good one. I was out in a bayou, I didn't hurt no one. Your past catches up with you. Hey, man. Não peça, mano. R$25,00. Pensou? Claro que não. A missão aqui. Dá pra viajar. Faca, então. A pele do Porto, ele tá agora. O que eu vou fazer? Não, não. A pele do Porto... A pele do Porto... A pele do Porto... A pele do Porto... Dê... Tchau. 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 Eu já estou quase parando, era só clicar no que eu te mandei. Eu já estou com medo. O que é isso? O lugar é vindo aqui Ah... Não sobe o infeliz. Não sobe o infeliz. Vamos lá. No Discord dá pra falar. Como fosse por ligação. Mas é outro programa, né? Ei, Bill. Você era um sharpshooter na Cavalry, não é? O que? Quando chegamos lá, talvez você pudesse ajudar com o Supression Fighter. Eu nunca disse que era sharpshooter. A câmera aí fica perfeito e boa. Mas depois é abaixo, porque dá pra conversar Como se tivesse pelo celular, sabe? Eu lutava, e eu lutava bem. Então você sempre nos diz. Você me ensinou algo que você poderia fazer com a aprendizagem. Os indianos eram savagos. Veja a boca ali, garoto. Veja. O único tipo de savagos. E essas partes são Monshine, Swilling Pompas, embreados locais. Eu vi coisas lá. Eu não acredito que você viu coisas, Bill, Mas o seu pequeno, pequeno, Era muito pequeno para compreender o que você viu. O que você viu Foi pessoas que perderam tudo para a savagoria. A savagoria de pezinhos. A falhas que vêm da Europa Para alcançar alguma vengença Na última criação de Deus. Interessante uma maneira que vocês Têm para preparar para a matar. Desculpa, eu perdoei minha vida Tentando ensinar a vocês. Eu te amo, mas eu também. Bem, eu vou deixar o amor em cima. Você acha que nós temos isso? Você nunca vai deixar o amor em cima. É tudo o que nós temos. É, você nos pega lá. Eu tenho você. Obrigado. Boa sorte com você. Vamos, rápido. Estou tranquilo. Lenny. Bill. Você está comigo. Arthur. John. Você pega a lado esquerdo. Se você vê um golpe. Você pega. Ok? Não liga. Tudo bem. Arthur. Vamos. Vamos. Vem cá. Vá. Qual é o plano agora? O que é isso? Estou na cabeça O que é isso? Cadê a minha 12? Ah, eles trocou Obrigado por causa dele O que é isso? 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 Puto ele na frente Bill, você ajuda Você tem ele? Oh, come on, Lenny Alright, come on Let's get out of here Yep Oh, hey, big man We gonna ransom you or what? You're a pussy Oh, I am Because from where I'm sitting You're the one deserving of pity, my friend All your men All your money It weren't no match for a bunch of bumpkins You are nothing You do nothing You mean nothing You stand for nothing Me, I run a city And when the law catch up to you You will die like nothing I am this country You, you, you are what people are running for I possess things That you will never understand You don't even possess your own men A thousand dollars to the man who kills him And sets me free What are you gonna say now? They are even bigger fools than you No doubt The law will find you Already, the dogs are on the way Oh, yeah Oh, you're right You are so right They are good At smelling filth, huh? So filth Has got to be Disposed Our friends of Biggerdance Are gonna come And rescue you You repulsive Little maggot Call them now You call them Jesus What do your philosophy books cover feedin' a fella? To a goddamn alligator, Dutch? The part that covers weakness That part I don't know Well, I do It ain't nice I know it But it is us Or him I figure it might as well be him Let's look at me I don't know I don't know Especially Give Save Move 늘 É só a universidade e eu estou lá no... E aí E aí E aí E aí E aí e se tem maior parte de mapa aqui tem velho E aí E aí e também deve ter e também eu grande para cacique E aí Come on, girl. Come on, girl. Come on, girl. Não, 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 mano. Ah, velho. Estou sendo caçado aqui, mano. Ain't been too many fiddles coming through. But I got some horse hits. No, não, não era para entrar aí, não, mano. Damn. Você ever let this horse feed? I'm sorry, but we're out of free livery space at the moment. Won't anyone help a poor blind man? Can anyone... Good saddle will go a real long way. Trust me. I know you won't regret that decision. It's better to equip yourself and not need it than the other way around. Now, you must be a connoisseur. Aproveitar, né? You can tell the difference with these additions. Aproveitar, né? Baixa de esgotamento. Baixa de esgotamento. I think you should do it. It was well with a saddle. Got some real sharp stones on the roads in the town. And do some serious damage to a horse's hooves. You can tell the difference with these additions. You can't have too much with you out in the wilderness. Good doing business with you. Okay. It's better to equip yourself and not need it than the other way around. Good doing business with you. Good doing business with you. aqui, eu não tenho ideia de onde está chegando isso vai parecer ótimo no seu pão Boa coisa. Muito brilhante. Eu estou convencido que os braços amam isso. Mourning 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 Guess how it's done Gotta work if you wanna drink Good honest folk around these parts And I know I'm one of them What? Okay Bye for now Ha! You and I have everything in our way as well Go Good morning Has anyone seen Gabby? Let's see Let's see Let's see Let's see Here Look Here The police There's a 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 police The police This police I think he's going He's going To finish him Yeah He's giving us the lift Hey, it's him! Take it down now! Vamos lá. Meu Deus! 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 Pófino! Meu Deus! Posso! Pófino! Fátil! Meu Deus! Sim! Vai parar debnb! Eu vi o site e descobriu o eterno verdadeiro que eu sou um... como você diz? O ass! Asshole? Isso, isso, isso! At least você tem um autoconhecimento. Onde você foi na sua jornada? O mundo civilizado. Paiando minhas pequenas fotos, me deem os locais, você sabe. Você é um painter? Não, eu sou um ass! Eu pensei que nós tivéssemos isso! Sim, sim, mas você pintou. Não de acordo com os salões de Paris, não. De acordo com eles, eu não posso pintar, eu não posso pintar, e eu deveria ir embora. Então eu fui embora. Você conhece Paris? Hum, esse morro, filhoso lugar com os oldos e os gatos, e... 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 eu tenho isso aqui. Eu acho que sim. Você sabe... Arthur. Charles. Você sabe, Arthur? Não acredito em arte. É mentira. É mentira. Creio em mulheres. É mentira. É mentira. É mentira. Mas a vagina... é mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Você diz isso. Me perguntei. Eu tento ambos. Um é melhor. Muito melhor. Hum. Hum... Ah... Então... Eu, ah... Eu, ah... Eu, ah... Eu, ah... Mas... Aqui. O que é? Ah... É um pequeno doodle. Ah... Você sabe... Entiremente... O que é? A missão não tá liberada ainda. Eu vou ter que dormir, sério. Onde tem uma loja pra... Aproveitar e vou vir aqui, mano. E aí... Eu vou ter que mostrar uma possível ac Cais, né? Eu vou ter que voltar para so've as estas vezes. Deu. Eu vou ter que voltar ao primeiro. Deu. Vai no Wohnzomho. Hum... Mas sabe. Vai wow, éemsnt Евro! Pelo rato. Ouuu! O que é o diabo? Eu só tenho essa roupa. Muito bem. Ah, senhor. Bem-vindo. Olá. Eu tenho bastante a habilidade, se você tem os ingredientes certos. É um moleque. Eu tento compartilhar minhas políticas com meus clientes. Muito baixo. Paisos. Boa escolha. Boa. Não há algo que se juntar. Vamos trocá-la. O que é seu problema? Não há algo que se juntar. 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 Ah, graças a Deus! Eita, você corta essa camada, ou eu vou achar alguém para você. Oh, hey, eu não esperava ver você aqui. Eu espero que você não tenha ainda sozinha sobre a última vez, eu sinto. Se eu tinha sabido o que ela tinha planejado, eu tinha colocado Daisy na rua, eu sinto. Você não vai ter nenhum bebê até você colocar isso, você ouve? Oh, você deveria ver você mesmo. Não tem necessidade de colocar isso, não há? Eu não estou pregando mais atenção para você. Eu estou dormindo no cavalo aqui no meio da rua, será que tem jeito? Vamos lá, menina. Ei, assiste. O que você colocou aqui no cavalo? Eu não vi nada. O que você colocou aqui no cavalo? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Vamos lá. 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 vou estar bem agora, prometo isso é tudo vamos lá você vai estar seguro em breve cara, roubar o dinheiro aqui aqui não mais longe pobres quem é esse homem? não sei ele está livre, ele não importa não sei, ele está livre para ver agora brother brother dorkin's friend Arthur Arthur Morgan come on você chegou eu encontrei esses dois em prisão oh meu isso é... eles estão orgulhosos que você conheceu irmão Arthur confira em mim eles são muito incomodos eu não acho que eles falam muito inglês meus irmãos vamos vamos lá vamos pegar algo para comer comer comida por favor ele esqueceu ele esqueceu ele esqueceu obrigado eu... eu... aqui pagamento para seus serviços eles não deixe não é não não é me é é e Republicans Ao drift, ao drift, dá licença Você, pode me levar ao Valentim, por favor? Parece que nós vamos ter uma camada juntos Eu não gosto de te acordar, bebê, mas estamos aqui! Obrigado, senhor. Você me ajuda Vou voltar O % não sabe É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui